Durante o período de Roboão, o reino foi dividido em duas partes. Reino do Norte ficou sendo chamado de Israel, cuja capital foi Samaria. Reino do Sul foi chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Este azul aí na lista é a descendência de Davi, o reino de Judá, que era a tribo de Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Do lado de lá, que ficou chamando de Israel, o primeiro rei foi Jeroboão, depois o seu filho Nabdabe, reinou por dois anos, foi assassinado por Baaza, que reinou e depois dele, o filho dele é lá. Zinri, o general do exército de Zinri, que se chamava Onri, matou, assassinou a Zinri. Depois de Onri, o seu filho Acabe, foi o rei de Israel. Depois de Acabe, veio o seu filho Acasias, e depois o seu filho Jorão, Jorão ou Jorão. Do lado de cá, Roboão, depois de Roboão, filho de Salomão. Foi Abias, depois Asa, Josafá, que foi um homem segundo, obediente a Deus. Depois Jorão, que também era chamado Jorão. E depois Acasias ou Jeuacás, que é este que eu vou pregar nesta noite. Se você ver as duas listas aí, você vai ver que na época de Acasias, que eu vou falar hoje, o rei do lado de lá, chamava-se Jeorão também. Assim como o seu pai, também se chamava Jeorão. O rei Jeorão, que era o pai de Acasias, havia morrido. E agora Acasias era o rei. Agora olha só, se você olhar nesta lista aí, você vai ver que depois que Acabe morreu, o rei no lugar de Acabe foi o seu filho chamado Acasias, que não é o Acasias que eu vou falar hoje. Estão aqui entendendo? São dois Acasias diferentes. Depois de Acasias, ele morreu, esse Acasias reinou apenas dois anos e morreu. E o irmão dele, chamado Jeorão, que também era filho de Acabe, se tornou o rei no lugar daquele Acasias que foi morto. Na mesma época deste Acasias, que eu vou falar hoje à noite. Entenderam ou não entenderam nada? Entenderam? Claro, vocês estão olhando o mapa. Se você não entender depois de desenhar, tem que entender. Olha só, esse Acasias que eu vou falar hoje, era da linhagem de Davi. Ele seria o Sepitaneto, a sétima geração depois do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Do lado de lá de Israel, não houve um rei temente a Deus, que amava o Senhor, exceto Jeú, que obedeceu mais ou menos ali, depois de Jeorão ali, Jeú matou a Jeorão, que é o texto aqui que nós lemos. Mas Acasias aqui, do lado esquerdo, descendente de Davi, poderia ter vivido uma vida diferente. Quando Jeorão, Jeorão, rei de Judá, ele reinou por oito anos. Pode apagar aí, que acho que agora vocês já entenderam. Jeorão, ele reinou por oito anos. Ele desobedeceu a Deus, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O pai dele, Josafá, amava a Deus. Mas o filho não seguiu os caminhos do pai. E o filho, ele se casou, ele se casou com Atália, que era filha de Acabe, o rei lá do outro lado, e filha de Jezabel. E Atália seguiu os caminhos do seu pai, Acabe, e da sua mãe, Jezabel. Atália foi uma mulher terrível. Ela casou com o rei, Jeorão, e tiveram filhos. E um dos filhos foi Acasias. Jeorão desobedeceu a Deus. E por causa disto, ele recebeu uma carta do profeta Elias, que era um profeta do reino do norte. Elias e Eliseu profetizaram para os reis do reino do norte, não para os reis em Jerusalém. Mas, ele recebeu uma carta do profeta Elias, dizendo que porque ele desobedecerá a Deus, ele iria sofrer algumas consequências daquilo lá. O seu palácio seria invadido, e seriam os seus bens levados embora, suas mulheres seriam levadas embora, os seus filhos seriam levados embora. E ele iria contrair uma doença incurável nos intestinos. E foi isso que aconteceu no capítulo 21, aqui de Segundo Crônicas. Os árabes e filisteus invadiram o palácio em Jerusalém, levaram os seus filhos, e não só levaram os seus filhos, mas os filisteus que estavam com os árabes, mataram todos os filhos do rei, Jeorão. Só sobrou o mais novo, que é chamado no versículo 17, do capítulo anterior, de Geoacás, e que a partir do capítulo 22, é chamado de Acasias. Então, Acasias, ele tinha dois nomes, ele era chamado de Geoacás e de Acasias também. O pai dele, Jeorão, contraiu uma doença grave nos intestinos, que foi piorando a cada dia, os intestinos dele, depois de dois anos, saíram para fora, e ele morreu com dores horríveis. Acasias, aqui em algumas versões da Bíblia, por, eu não vou explicar isto, mas eu acredito que por erro de quem copiou, aparece em algumas versões, por exemplo, com uma corrigida, parece que Acasias tinha 42 anos, e não foi 42 anos, ele tinha 22 anos, esse rei se fala isto, na minha versão já fala que ele tinha 22 anos, porque não tinha como ele ter 42 anos, e o pai dele morrer com 40 anos. O pai dele morre com 40 anos, ele assume o trono com 42. Na verdade, ele tinha 22 anos. Olha bem, Acasias, ele passou por momentos difíceis, porque o seu pai ficou extremamente doente e morreu, ele viu os árabes invadirem o palácio, matarem os seus irmãos, todos os seus irmãos, e ele que era o mais jovem deles, fica vivo, ele assume o trono no lugar do seu pai, no meio de uma situação muito difícil. Você imagina como estava o reino, quando o rei morre de uma maneira trágica, quando inimigos invadem um palácio, mata todos os príncipes, e só sobra Acasias ali, como o filho do rei. O rei morre de uma maneira horrível. Às vezes, a gente pode, quando sofre, passa por circunstâncias difíceis em nossa vida, quando você passa por tragédias em sua vida, você tem duas escolhas aí a fazer, ou você reconhece, como algumas pessoas falam, quem não vem por amor, vem pela dor, não está escrito na Bíblia, não é versículo bíblico, mas às vezes se aplica na vida de muitas pessoas, que às vezes tem a chance de ouvir a Deus, tem a chance de seguir ao Senhor, mas não segue ao Senhor, mas quando algo aperta na vida dele, ou chega uma doença, ou um diagnóstico médico, aquela pessoa se volta para Deus, para aclamar ao Senhor, Senhor me socorre, Senhor me ajuda. Então, algumas pessoas chegam a Deus, por causa do sofrimento, mas Acasias, mesmo passando por aqueles momentos difíceis, e ter que assumir o trono, no lugar do seu pai, que havia morrido, em uma circunstância difícil, ele ainda assim, ele não se volta para Deus, e ele é um péssimo rei, ele faz o que é mal, aos olhos do Senhor, e ele morre em um ano, um ano depois, ele está morto, e a Bíblia diz que Deus criou situações, para que ele morresse. Foram oito anos de Jeorão, um ano de Acasias, e seis anos que a sua mãe, Atália, assumiu o trono, foram quinze anos, em que, a tribo de Judá, adorou a Baal, a Bíblia diz que Jeorão, levou, levou a idolatria, para Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, e levou, os habitantes de Jerusalém, a adorarem a Baal, segundo a casa de Acabe, por quê? Porque Jeorão, era casado, com a filha de Acabe, Atália, e agora que Jeorão, morreu, e Acasias, assume o trono, ele poderia, falar o seguinte, eu não vou, olha, deu tudo errado, no reinado do meu pai, profetas, sempre estavam falando, profetas, estavam sempre, sendo enviados, por Deus, para chamar, a atenção dos reis, tanto em Samaria, no reinado do norte, como na época, era o profeta Elias, e depois veio Eliseu, como no reinado do sul, sempre Deus, trouxe profetas, a Jerusalém, para acordar o rei, acordar o povo, mas, ainda assim, Acasias resolve, não obedecer a Deus, e não, seguir os caminhos do Senhor, às vezes, na nossa casa, na minha família, por exemplo, eu fui o primeiro, na minha, que eu conheça, na minha casa, dos meus familiares, eu fui o primeiro, a conhecer a Deus, talvez, houve alguém, antes de mim, que eu não saiba, mas, às vezes, na nossa vida, nós podemos romper, aquela, aquela tradição, podemos romper, aquela cadeia, que vinha, pelos nossos antepassados, às vezes, de idolatria, e de não servir, ao Senhor, Deus, verdadeiro, nós podemos tomar, uma decisão, em nossa vida, e rompermos, esta cadeia, e falarmos, a partir de agora, eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, mas, não foi o que, a Casias fez, a Casias, a Bíblia diz aqui, que ele era, mal aconselhado, ele, a Bíblia diz, no versículo primeiro, que ele, ele, ele assumiu o trono, os moradores de Jerusalém, colocaram-no no trono, porque não tinha outra pessoa, para colocar no trono, ele, a mãe dele, era Atália, ele era, neto de Acabe, o rei lá do norte, ele era, neto de Acabe, neto de Jezabel, e ele assume o trono, no reino do sul de Judá, e a Bíblia diz, que ele fez, o que era mal, aos olhos do Senhor, porque a mãe dele, que era filha de Honri, na verdade, eu já expliquei para vocês, que a Bíblia, às vezes, usa essa palavra, filho, e não era filho, ele era neto, ele era, Atália, era neta de Honri, Atália, era filha de Acabe, que Acabe, era filho de Honri, a Bíblia diz, usa esta linguagem, por exemplo, Jesus, filho de Davi, Jesus não era filho de Davi, era descendente de Davi, Atália não era filha de Honri, ela era neta de Honri, filha de Acabe, a Bíblia diz aqui, que a mãe dele, que era Atália, ela, 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 aconselhava o seu filho, a cometer iniquidades, ela aconselhava o rei Amazia, a Zarias, a cometer iniquidade, a sua mãe, e às vezes, a gente pode pensar, que o pai e mãe, só dá bom conselho, eu não acredito, que pai e mãe, queira dar, maus conselhos, aos seus filhos, ou queira ver, a morte, ou a destruição, dos seus filhos, mas às vezes, o pai e a mãe, não conhecem o Senhor, e pode dar, algum conselho, que não seja bom, a gente, às vezes, tem que, procurar, entender, quais são, os bons conselhos, e quais são, os maus conselhos, que vem, que alguém fale, para nós, porque, além de, atalha, dar maus conselhos, para o seu filho, a Bíblia diz também, no versículo 4, que ele fez, o que era mal, aos olhos do Senhor, como os da casa, de Acabe, porque eles foram, os seus conselheiros, depois da morte, do seu pai, para a sua perdição, olha só, ele, ele teve, duas, dois lados, aconselhando, a sua mãe, que era atalha, o aconselhava, a cometer iniquidades, e os seus parentes, da casa de Acabe, os seus tios, o rei agora, é o seu tio, o Gerão, era o rei, era o seu tio, o filho de Acabe, agora, os seus tios, os seus primos, que eram príncipes, todos eles, que seguiram, o caminho de Acabe e Jezabel, que foram maus, eles agora, aconselhavam, ao rei, às Arias, a fazer o que era mal, aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz aqui, que eles o aconselharam, para a sua, perdição, meu querido, porque, a Bíblia diz assim, que, que, dependendo, com quem você anda, aquela, aquela companhia, vai corromper você, as más companhias, corrompem, os bons costumes, depende, de quem você ouve, então, é muito importante, nós, que queremos amar a Deus, e servir a Deus, e conhecer ao Senhor, saber, de quem nós, ouvimos os conselhos, em nossa vida, para nós, não darmos passos errados, em nossa vida, você que é adolescente, quem são os seus amigos, você que é jovem, a quem você ouve, porque você, pode ouvir alguém, que é agnóstico, que fala, eu não sei, se Deus existe, ou você, pode ouvir alguém, que vai ensinar você, a fazer coisas, contrárias, a palavra de Deus, e você, vai ter que fazer, uma escolha, em sua vida, quem vão ser, os seus conselheiros, quem, a quem você, vai ouvir, a respeito, de moralidade, ou a quem você, vai ouvir, a respeito, de escolhas, que você, vai fazer, em sua vida, se você, se converteu, e agora, quer obedecer, a Deus, você, você tem que comparar, os conselhos, que você recebe, com o ensino, da palavra de Deus, para ver, a quem você, vai seguir, meu amado, porque a Bíblia, diz que a Casias, ele seguiu, o conselho, da sua mãe, que o ensinava, a fazer coisas, que não agradavam, ao Senhor, que não agradavam, a Deus, e também, os seus parentes, os seus tios, os filhos, de Acabe, que ensinavam, a ele, a seguir, os caminhos de Acabe, da casa, de Acabe, para não servir, ao Senhor, e esses conselhos, levaram, o rei, a perdição, meu amado, levaram o rei, a perdição, eu, ao longo dos anos, quantas pessoas, que eu vi, que começaram bem, terminaram mal, por causa de conselheiros, é o jovem, que ama a Deus, de repente, vai para a faculdade, e fica ouvindo professores, que estão lá na faculdade, para ensinar matemática, o que seja, a medicina, ou ensinar leis de direito, ou ensinar alguma coisa assim, e às vezes, acabam ensinando coisas contrárias, a Bíblia, que não é o assunto, que eles deveriam ensinar lá, mas às vezes, ensinam princípios contrários, a Bíblia, sobre namoro, por exemplo, para os jovens, ou sobre opções, que eles podem fazer, em sua vida, e que às vezes, estão em contradição, com a palavra de Deus, e esses jovens, acabam aceitando, aqueles conselhos, lá, para a perdição deles, para a perdição deles, porque, a gente, está olhando, não pastor, mas a minha vida, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas um dia, a conta vai chegar, como a Bíblia, mostra que a conta vai chegar, e acontece assim, meu amado, ele, ele não soube lidar, com, ele não soube perceber, que as tragédias, que aconteceram, na vida do seu pai, foi porque o seu pai, desobedeceu a Deus, e agora, ele começa a ouvir, conselhos, que ele não deveria, ouvir, do lado de lá, a Bíblia diz, que o caminho do homem, pode parecer, o caminho do insensato, pode parecer, bom aos seus olhos, mas no final da história, termina em perdição, a Bíblia diz, que quem anda, com os sábios, vai ser sábios, mas o parceiro, do insensato, vai cair, numa destruição, na sua vida, então, eu preciso, escolher, na minha vida, quem que eu quero seguir, eu me converti, com 15 anos, e meio de idade, eu tinha amigos, que não eram crentes, o meu meio, no geral, não era, de gente que amava a Deus, eram, eu tinha amigos meus, que eram agnósticos, eu tinha amigos meus, que falavam, que Deus não existia, eu tinha amigo meu, que falava, que acreditava em Deus, mas que não, tinha nenhum tipo, de relacionamento, com Deus, e quando eu me converti, eu tive que tomar, uma decisão, em minha vida, a quem eu vou ouvir, então, eu comecei, a colocar a palavra de Deus, como o meu melhor, conselheiro, e quando eu ouvi, alguma coisa, eu queria ver, conferir, com as escrituras, será que isto, aqui não está, contradizendo, o que Deus, quer que eu aprenda, então, eu preciso, começar a comparar, os conselhos, que eu recebo, com, aquilo que a palavra de Deus, fala, agora, a Bíblia diz aqui, que Acasias, além de tudo, ele ouviu, a Bíblia diz no versículo 5, ele andou nos conselhos deles, ele foi com seu tio, Jorão, filho de Acabe, numa guerra, que, a princípio, já estava perdida, ele não, não aprendeu com a história, porque o seu próprio avô, Josafá, que amava a Deus, o erro de Josafá, ele, eu vejo que ele cometeu, dois erros graves, ele amava a Deus, e as vezes, a gente pode ser crente, cometer erros graves, em nossa vida, ele amava a Deus, mas, dois erros graves, que ele fez, foi, a primeira, que ele, ele fez uma aliança, com Acabe, que ele não deveria ter feito, e a segunda, foi que ele deu o filho dele, Jorão, para casar com a filha de Acabe, que ele não deveria ter feito, e isso trouxe, consequências longas, na vida, vocês estão entendendo? Olha só, ele foi para a guerra, vocês se lembram, que ele foi para a guerra, com Acabe, eu preguei, há poucas semanas atrás, para tomar a cidade, de Ramote, Gileade, dos Siros, e eles foram derrotados, Acabe foi morto, naquela batalha lá, e o rei Josafá fugiu, e agora, o neto dele, vai lá com o tio, para tentar tomar, a mesma cidade, de Ramote, Gileade, dos Siros, e o rei dos Siros, que agora era Azael, impõe a eles, uma derrota, de maneira que, Giorão, o rei lá do norte, o tio de Acasias, é ferido na batalha, e volta para Gisrael, para se recuperar, das suas feridas, evidentemente, Acasias fugiu, lá no meio da guerra, se salvou, mas o rei Giorão, que era o tio dele, volta para Gisrael, para curar, das suas feridas, se você lembra, daquilo que eu prego, você vai se lembrar, que Gisrael, era onde ficava, o palácio de Acabe, lá, vizinho, a vinha de Nabote, que havia sido tomado, porque Jezabel, mandara, matar a Nabote, para tomar aquela vinha lá, e Deus, falou, através do profeta Elias, que os cães, iriam comer, a carne de Jezabel, ali no campo de Gisrael, no campo que Nabote, foi, que o campo, que foi tomado, através de assassinato, da vida de Nabote, que amava a Deus, está muito complicado? É tanto nome, mas olha só, ele vai para a guerra, Azarias vai para a guerra, com seu tio, e são derrotados, o tio vai para Gisrael, para curar, das suas feridas, Acasias deve ter voltado, para Jerusalém, e agora ele resolve, visitar o seu tio, lá em Gisrael, para ver como seu tio está, seu tio que era idólatra, que adorava a Baal, que era filho de Acabe e Jezabel, que não tinha temor de Deus, ele vai lá, porque ele tinha um vínculo, de aconselhamento, com o seu tio, e a Bíblia diz aqui, no versículo 7, que foi da vontade de Deus, isso daí, que Acasias fosse lá, para a sua ruína, para a sua ruína, que coisa, mas Deus não é um Deus de amor? Foi da vontade de Deus, que Acasias fosse visitar o seu tio, por quê? Porque Deus iria permitir, que ele fosse morto, porque ele andava em desobediência a Deus, muitas pessoas pensam o seguinte, pastor, essas histórias do Velho Testamento, não servem para nada, nós hoje vivemos na nova aliança, se você for ler Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois tudo o que no passado, Paulo está dizendo, tudo o que no passado foi escrito, e quando Paulo está dizendo, ele está falando sobre o Velho Testamento, tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que a gente aprenda, a Bíblia diz no Novo Testamento, que terrível coisa, é cair nas mãos de um Deus irado, ele é um fogo consumidor, diz lá em Hebreus, a Bíblia diz que, todas as pessoas vão comparecer, diante do Senhor, para serem julgadas, Jesus, ele foi a pessoa que mais falou do inferno, o Novo Testamento, não mostra apenas um Deus de graça, mas mostra um Deus de graça, que executa o juízo, e que o juízo não é contrário à graça, a Bíblia diz que, o rei Acasias, ele foi lá se encontrar com o seu tio, por quê? Porque diz aqui, olha, porque, quando chegou, ele saiu com o Jorão, para encontrar-se com o Jeú, o filho de Início, a quem o Senhor tinha ungido, para exterminar a casa de Acabe, olha só, Deus ungiu um cara chamado Jeú, para acabar com a família de Acabe, e ele era neto de Acabe, Acasias era neto de Acabe, ele poderia ter rompido, e não seguido os caminhos de Acabe, mas ele não rompe com aquilo, ele faz as mesmas práticas, do seu avô, que era a idólatra, e não amava a Deus, o que aconteceu? Deus, olha só, eu vou voltar um pouquinho aí, eu vou voltar um pouquinho, olha só, quando o profeta Elias, ele desafia lá os profetas de Baal, a quem Jezabel alimentava, e cai fogo do céu lá no Monte Carmelo, e mata 450 profetas, ele mata a espada, 450 profetas de Baal, de Acerá, 850 profetas, um total, ele depois daquilo, Jezabel fala que vai matar, olha, que os deuses me façam, o mal, se amanhã, você Elias estiver vivo, Elias foge, se esconde numa caverna, você se lembra disso, pede para ser a morte, chega Deus, eu quero morrer, e Deus fala com ele, o que você está fazendo aí Elias, eu tenho coisas para você fazer, você vai fazer três coisas ainda, você vai ungir a Azael, rei da Síria, que aparece aqui no texto, você vai ungir Jeú, como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, como profeta em seu lugar, e a Bíblia diz que Elias, ele fez aí, pelo menos duas coisas, ele ungiu a Eliseu, profeta no seu lugar, e ele ungiu a Azael, rei da Síria, mas ele não teve tempo, talvez, ou enfim, ele não ungiu a Jeú, como rei de Israel, a gente lê isso, no livro de Reis, depois, que, Eliseu, ele manda um dos discípulos de profetas, que estava aprendendo com ele, ele manda ir lá ungir a Jeú, que era capitão do exército de Israel, a história é a seguinte, o jovem profeta chega lá, na cidade de Ramote, Gileade, onde eles estavam, na guerra, e fala o seguinte para o capitão, fala o seguinte, olha, capitão, eu tenho uma palavra para te dizer, Eliseu mandou o jovem profeta, ir lá com um vaso de azeite, e ungir a Jeú, como rei de Israel, capitão, eu tenho uma palavra para te falar, e estavam ali, vários capitães do exército, conversando, e Jeú pergunta, a quem que você está falando, ele fala, você mesmo capitão, e Jeú se levanta, e vai até onde este moço está, é sozinho, este moço derrama um azeite na cabeça de Jeú, e fala para ele, assim diz o Senhor, o Senhor está ungindo você, como rei de Israel, em segundo reis, capítulo 9, e o Senhor ordena que você extermine, o Senhor está ungindo você, para você exterminar a casa de Acabe, que fez coisas terríveis, e me desobedeceu, e você vai exterminar com a casa dele, sabe por quê? Porque Acabe e Jezabel, além de adorarem a Baal, eles mataram os profetas do Senhor, eles mataram os profetas do Senhor, e agora era a hora do acerto de contas, e quando o profeta unge a Jeú e vai embora, Jeú fica ali, volta para os outros capitães, os capitães perguntam para ele, o que aquele maluco falou para você? E ele falou assim, olha, ele derramou óleo sobre a minha cabeça, e ele falou, o Senhor te ungiu o rei de Israel, naquele momento os capitães todos começaram a gritar, viva o Jeú, o rei de Israel, e então assumiram, Jeú é o novo rei de Israel, Jeú pega a sua carruagem, e ele vai até Israel, onde agora está o rei, Jeorão, e está lá Acasias com ele, vocês estão entendendo essa história? Está lá Acasias com ele, e quando eles ouvem que Jeú, capitão do exército está vindo, Jeorão e Acasias, cada um deles pega a sua carruagem, e vai a um encontro de Jeú, quando estão próximos, o rei Jeorão fala o seguinte, é de paz a sua vinda, e Jeú grita, como é que poderia ser de paz, se você e a sua acabe, e a sua casa, tem feito mal diante de Deus, Jeorão grita, Acasias é uma emboscada, é traição, e eles fogem, mas Jeú pega o seu arco, atira uma flecha, que entra no peito, atinge o coração do rei Jeorão, filho de Acabe, que cai morto, Acasias foge, para a cidade de Samaria, o rei manda procurá-lo, o acha em Samaria, manda trazê-lo, quando ele traz no caminho, atira uma flecha, acerta um rei, ele ferido foge, para a cidade de Megido, e ali o rei Acasias morre, os dois reis são mortos, Jeú, na sua carruagem, ele vai, entra na cidade de Gisrael, quando ele entra em Gisrael, a avó de Acasias, Jezabel ainda está viva, ainda está viva, ele chega no pátio, ela de lá de cima, ela vê a carruagem de Jeú, Jeú chega perto, ela está no alto, lá no palácio, cercada por alguns oficiais do exército, e Jeú pergunta, quem de vocês é por mim, está comigo? E eles fazem sinal, que estão com ele, então eles jogam essa maldita daí, eles jogam a Jezabel, que se espatifa lá no chão, Jeú passa com a carruagem, por cima dela, levanta Jezabel, Jezabel cai no chão, se espatifa lá no chão, Jeú passa com a carruagem, por cima dela, entra no palácio, vai comer, vai jantar, depois que ele come, ele fala o seguinte aos seus céus, vão lá e sepultem aquela maldita, porque ela é fila de rei, e quando eles vão pegar lá, o corpo de Jezabel, para sepultá-la, só estão os ossos, as palmas das mãos, a caveira dela, eles voltam dizendo, os cães comeram a carne de Jezabel, e Jeú fala, isto aconteceu para se cumprir, a palavra do Senhor falada, através do seu servo Elias, Jeú se torna o rei de Israel, do reino do norte, Jeú mata, Jeorão, mata, Acasias, e mata, Jezabel, manda, matar, setenta filhos de Acabe, que estão vivos, a missão dele, foi exterminar, a casa de Acabe, agora você vê, que história terrível, de assassinatos, e coisas assim, eu fico pensando, que as coisas, poderiam ter sido, tão diferentes, porque, a Bíblia era tão clara, Deus, a palavra de Deus, era tão clara, para Israel, ah Israel, se vocês, diligentemente, obedecerem a minha voz, estas bênçãos, vão vir, sobre as vidas de vocês, mas se vocês, me desobedecerem, vão vir, essas maldições, sobre a vida de vocês, muitas vezes, nós pensamos, ah, eu gostaria de morar, num palácio, ah, eu gostaria de ser, uma princesa, ah, eu gostaria de ser, como um príncipe, achando que, por uma pessoa, ter poder, ela vive, uma vida feliz, mas, a desobediência, a Deus, leva sempre, as pessoas, a infelicidade, meu amado, as pessoas, você se ilude, achando que as pessoas, são felizes, por causa de dinheiro, e não são felizes, por causa de dinheiro, dinheiro ajuda, mas, ele não é a razão, da felicidade, das pessoas, senão, os ricos, não se suicidavam, os ricos, não tinham depressão, os ricos, não passavam, por algumas coisas, que os outros, passam, três, três, gerações, praticamente, foram mortas, por Jeú, que se tornou rei, do outro lado, Atália, a mãe de Acasias, quando vê que o seu filho, está morto, olha só, eu fico pensando, meu Deus, um ano, ele ficou um ano, como rei, um ano, como rei, havia promessas, ele era, ele era, o sépto neto, do rei Davi, que amou a Deus, ele poderia ter aprendido, ele poderia ter aprendido, as lições, com o seu avô, Josafá, ele poderia ter aprendido, ele ouviu, as histórias, do rei Davi, ele ouviu, sobre Salomão, ele viu, tantas coisas, ele poderia ter olhado, para a história, a gente, a gente se for sábio, a gente aprende, com o erro dos outros, eu já falei, tantas vezes, o livro de Eclesiastes, diz assim, a sabedoria, grita, nas praças, a sabedoria, grita para a gente, a gente vê exemplos, de pessoas, e a gente pode fazer, escolhas em nossa vida, mas a gente vai lá, e faz, escolha dos tolos, e ouve, conselhos de insensatos, e sem saber, estamos arruinando, a nossa vida, meu amado, estamos arruinando, a nossa vida, porque não, não aceitamos, conselhos de gente sábia, não aceitamos, conselhos da palavra de Deus, e fazemos escolhas erradas, em nossa vida, e pagamos um preço alto, por causa disto daí, também, agora, é impressionante, em todas estas histórias, que servem de exemplo, para nós, é que, em todas elas, parece que Deus faz questão, o Espírito Santo faz questão, de colocar uma palavra de graça ali, porque quando a Thalia, a Thalia que, que seguiu os caminhos da sua mãe, quando a Thalia vê, que o seu filho Azarias morreu, ela manda matar, todos os seus netos, que sobraram, todos os irmãos, e Acasias, que não haviam sido, os parentes de Acasias, os irmãos já tinham sido mortos, pelos sírios, pelos árabes, e filisteus, mas, ela manda matar, todos os sobrinhos, todos os parentes, da casa de Davi, porque ela era má, ela queria exterminar, a casa de Davi, e evidentemente, que por trás dela, havia uma força satânica, porque Deus havia dado, uma promessa para Davi, muitos anos antes, de que sempre haveria, uma lâmpada na sua casa, e que, porque ele obedeceu ao Senhor, o descendente, haveria um descendente dele, que iria ser, e sentar-se no trono de Davi, para sempre, que seria Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, e a Thalia, usada pelo diabo, ela manda matar, todos os descendentes de Davi, para que no reino do sul, não houvesse mais, ninguém da família de Davi, e uma das irmãs, do rei Acasias, chamada, Geosabeate, no livro de reis, é chamada de Geoseba, tinha dois nomes, ela, pega um dos filhos, de Acasias, e consegue salvar, um dos filhos de Acasias, chamado Josias, o bebê tinha, um ano de idade, estava com a sua ama, e quando a Thalia, manda soldados, matarem todos os parentes, os filhos de Acasias, com outras mulheres, alguns que não eram netos dela, essa própria mulher, não era neta de Thalia, era filha de Acasias, com outra mulher, e Josias também, era filho de Acasias, com outra mulher, e ela manda matar a todos, essa mulher aqui, que era a irmã do rei, ela pega o bebê, ela era casada, com o sumo sacerdote, Joiada, que era um homem, que temia o senhor, ela pega o bebê de um ano, chamado Josias, e pega a babá dele, e se esconde ela, dentro do templo, numa sala escondida lá, e Joás, ele fica escondido, dentro do templo, por seis anos, ali junto com os sacerdotes, ninguém sabe, que ele está vivo, ele fica escondido lá, e a Thalia, se torna a rainha, a única rainha da história lá, no Velho Testamento de Israel, tanto do Reino do Norte, como do Sul, a única mulher, sendo rainha, ela se torna a rainha, por seis anos, e você imagina, o que ela faz em seis anos, que ela era filha de Jezabel, e um reinado terrível, depois de seis anos, ela vai ser morta, o sacerdote, Joiada, manda matá-la, e Josias, assume o trono de Judá, descendente de Davi, com sete anos de idade, sete anos de idade, e ele, orientado pelo sacerdote, Joiada, ele traz Israel, ou Judá, de volta, aos caminhos do Senhor, é uma história impressionante, agora, o que eu vejo é o seguinte, que, Josias, ele ficou escondido, por seis anos, seis anos, as pessoas, pensaram o seguinte, não há mais, nenhum descendente, de Davi, todos foram mortos, todos foram mortos, não há mais ninguém, para assumir o trono, da casa de Davi, meu querido, mas eu falei para você, a semana passada, que Deus, é fiel para cumprir, as suas, promessas, Deus é fiel para cumprir, Deus se lembrou de Davi, e ele não vai deixar, toda a casa de Davi, morrer, porque ele fez promessas, a Davi, que da casa de Davi, sairia, o rei dos reis, que iria, reinar, para sempre, meu amado, então sobra uma luz lá, uma lâmpada, como Deus prometeu a Davi, Josias, um bebê, e aquele bebê, depois vai trazer, a nação de Judá, de volta aos caminhos do Senhor, e vai fazer uma reforma em Judá, porque ele amou a Deus, e serviu ao Senhor, com todo o seu coração, então olha, olha bem, meu amado, às vezes as circunstâncias, nos olhos de algumas pessoas, agora é o caos, agora é o fim, agora é uma Jezabel, assentada no trono, do lado de cá, mas na verdade, quando parece, que é o caos, e que Deus perdeu o controle, nós que cremos no Senhor, sabemos, pela sua palavra, que Deus jamais perde o controle, da história, quando você não enxergar nada, saiba, que Deus está trabalhando, onde você não vê, quando você acha, que não há mais esperança, saiba, que Deus tem um caminho, no meio do mar, no meio do deserto, que Ele preparou, que você não está enxergando, mas Ele é fiel, para cumprir, tudo, tudo, tudo aquilo, que Ele prometeu, na sua palavra, e nenhum I, nenhum J, e U, nada vai desaparecer, da sua palavra, sem que tudo aquilo, se cumpra, meu amado, então eu e você, temos promessas, do Senhor, para a nossa vida, se nós amarmos, ao Senhor, com todo o nosso coração, Deus promete, que vai nos abençoar, então, eu sou abençoado, pelo Senhor, eu não preciso ir, numa fila da igreja, para ser abençoado, pelo Senhor, eu já sou abençoado, pelo Senhor, porque muitas vezes, as pessoas querem, apenas as coisas, mais fáceis, quem quer a bênção, eu quero, eu quero, todo mundo quer, a bênção, viria sobre nós, se nós obedecêssemos, a Deus, aprenda o seguinte, meu amado, não importa o tempo, não importa, se o rei é mau, não importa, se os príncipes, são maus, não importa, se a nação, está desobedecendo a Deus, não importa, se Judá, agora está corvado, diante de Baal, eu tomei uma decisão, em minha vida, eu vou servir ao Senhor, ainda que eu seja, o único, na universidade, eu vou servir ao Senhor, ainda que eu seja, o único, na minha família, eu vou servir ao Senhor, ainda que eu seja, o único, na minha empresa, eu fiz uma escolha, de obedecer a Deus, com todo o meu coração, e eu vou ser fiel, ao Senhor, ainda que os meus amigos, decidam não ser fiéis ao Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, esta decisão que eu tomei, na minha vida, meu amado, que você precisa tomar, na sua vida também, eu escolhi obedecer a Deus, eu escolhi ser crente, eu escolhi andar, com o Senhor, eu vi um pastor, aparece no feed, lá da gente, apareceu um pastor lá, eu coloquei lá, ele está falando o seguinte, uma besteira, porque as pessoas, confundem graça, querido, eu sou salvo, pela graça, eu estou aqui, pela graça, você está aqui, pela graça, você não merecia perdão, mas mesmo assim, Deus resolveu, perdoar você, porque você pediu perdão, para Ele, você não merecia, você merecia punição, você merecia, a separação de Deus, as misericórdias, do Senhor, são a causa, de nós não sermos, consumidos, nós somos salvos, pela graça, meu amado, mas, eu vi o pastor, falando o seguinte, que você, não precisa fazer nada, é só Deus, que faz, está enganado, Jesus, quando Ele, veio pregando, a primeira mensagem, dEle, ao sair do batismo, de João, foi, arrependei-vos, porque o reino dos céus, está próximo, no livro de Atos, quando Pedro, prega o sermão, e as pessoas, e agora, o que a gente faz? Pedro falou, arrependei-vos, para que sejam perdoados, os vossos pecados, não existe, perdão, sem arrependimento, você vem, como está, a igreja, ama você, como está, aliás, todos nós aqui, que chegamos aqui, cheios de pecados, cada um diferente, do outro, mas nós chegamos aqui, para sermos, transformados, pelo Senhor, eu quero ser, transformado, por Deus, é isto, você vem, como está, mas você não vai ficar, se você se converter, você não vai ficar, como está, e você pode pecar, e falar para Deus, Senhor, eu não quero mais pecar, este é o desejo, do teu coração, você pode sair daqui, na segunda-feira, amanhã, pecar, mas o teu desejo, é, eu não quero mais pecar, aí você vai lá, diante de Deus, e fala, Senhor, me perdoe, e Deus, pela graça, perdoa você, pela graça, mas essa conversa, você não tem que fazer nada, está errado, é óbvio, o que você tem, você tem parte, na salvação, sim, você tem parte, em receber a salvação, porque Deus, não obriga, ninguém a ser salvo, está cheio de gente, indo para o inferno, e Deus não obriga, Deus não obriga você, não, você vai para a igreja, vou pegar você, pelo colarinho, você vai para a igreja, não, Deus se dá liberdade, você tem livre-arbítrio, você pode escolher, eu vou obedecer a Deus, ou eu não vou, Deus, se me obedecer, ou se não obedecer, é isso, é ser, depende de você, você tem a escolha, para fazer na sua vida, então, eu escolho Deus, eu escolho obedecer a Deus, eu escolho seguir ao Senhor, é uma decisão, que eu e você, temos que tomar, cuidado, olha só, primeira coisa, permaneça fiel, independente da circunstância, escolha obedecer a Deus, terceira coisa, tome cuidado, com quem aconselha você, cuidado, com quem você anda, é um ditado popular, diga-me com quem andas, e eu vou dizer, quem você é, cuidado, com quem aconselha você, cuidado, namorado que você tem, a namorada que você tem, se eles não, não tem temor de Deus, no coração deles, cuidado, com o que eles querem fazer, meu querido, quando você pecar, se arrependa, Deus vai perdoar você, pela graça, em último lugar, creia que no final da história, os planos de Deus, é que vão prevalecer, porque eu gosto, de falar isso, porque eu sei que na minha vida, é assim, Deus continua sentado, sobre um alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas, ele remove reis, ele estabelece reis, ele a uns levanta, a uns abate, tem pessoas, ah, eu gosto de Jesus, porque Jesus é amor, ele acha que o Deus, do Velho Testamento é um, e do Novo Testamento é outro, ele acha que Deus muda, a Bíblia diz que Deus não muda, eu, o Senhor não mudo, a Bíblia diz, ele é o mesmo, ele é o mesmo, hoje nós temos uma aliança de graça, você não precisa do sacerdote, para perdoar você, você não precisa do sumo sacerdote, para levar você a Deus, você aí no teu canto, você ora, e Deus está ouvindo, mas você precisa se arrepender, quando você erra, porque senão, não tem perdão, para quem não se arrepende, quem não se arrepende, não tem perdão, para ele, é o que a Bíblia nos ensina, meu amado, no Novo Testamento, então, eu tomo uma decisão na minha vida, eu aprendo através dessas histórias, de que, se eu escolher desobedecer a Deus, na verdade, eu vou sofrer coisas, desnecessariamente, que eu não precisaria, não precisaria passar, na minha vida, é isso, meu amado, eu escolho obedecer a Deus, eu olho para esses reis, que poderiam ter sido, tão abençoados, poderiam ter tido vitórias, ter aprendido com o Davi, que para estar do lado, que ele saia, Deus lhe dava vitória, mas não, foram derrotados, pelos seus adversários, porque não obedeceram a palavra, não amaram a Deus, como deveriam, e seguiram conselhos errados, nas suas vidas, e eu não quero fazer isto, na minha vida, e não quero que você faça isso, na sua vida também.